Nessa aulinha nós vamos ensinar para você como calcular num barrado de crochê quantos motivos serão necessários para a largura total do seu pano. Então, isso vale para qualquer medida de toalha, de banho, de toalha de rosto, de pano de prato, de pano de copa, de aplicações que você vai fazer em toalhinha de boca, em fralda, enfim, é um cálculo bem simples. Então, a primeira coisa que você faz para saber como fazer o cálculo é medir a largura do seu pano de prato. Então, a largura da parte de baixo onde você vai aplicar os motivos. Então, aqui a gente mede a largura do pano de prato. Você pode observar aqui que o nosso, ele tem 43 centímetros de largura. Então, tendo a largura do pano de prato, você vai vir e vai anotar num papel quantos centímetros deu na largura do pano de prato. Segundo passo, você vai pegar o motivo que você vai fazer a aplicação. Aqui é um exemplo, esse motivo girassol que nós estamos mostrando, apenas um exemplo, pode ser para qualquer motivo. Você vai pegar a largura deste motivo também. Então, você vai medir a largura do motivo, dependendo se você vai unir ele assim como um quadradinho, se você vai unir ele assim de ponta, no sentido em que você vai fazer a união. Você vai medir a largura. Veja que aqui o nosso motivo, ele tem 7 centímetros de largura. Ok? Vamos novamente para o nosso cálculo. Anotamos a medida do motivo, 7 centímetros de largura. O que nós fazemos agora? Simplesmente, nós dividimos a largura do nosso pano de prato, que deu 43, pela largura do motivo. Então, eu sei que 6 vezes 7, 42. Vai sobrar 1, aqui 1 centímetro do meu pano de prato. Não tem problema, por quê? Eu vou precisar de 6 motivos para fazer a minha união. Só que na hora que eu faço a união, aquele ponto baixo, ele alarga um pouquinho mais a minha tira de motivos. Então, vai completar aquele 1 centímetro que não vai fazer diferença nenhuma. Outra forma simples é o seguinte. Você faz dois motivos, como nós fizemos aqui, faz a união e vai medindo no seu próprio pano de prato. Nós vamos aplicar dessa forma, certo? Então, a gente coloca aqui. Deu dois motivos. Ok. Você pega qualquer coisa para marcar. Você traz o motivo aqui para frente, mais dois motivos. Então, já estou necessitando de quatro motivos. Só que a minha largura do pano, ela não acabou ainda. Eu vou trazer o meu pano para cá. Novamente, faço a marcação. E termino com mais dois motivos. Então, dois, quatro, seis motivos. Conforme eu fiz o cálculo pelas medidas, eu também consegui a mesma quantidade de motivos, fazendo a amostra, fazendo a união de dois motivos e medindo com a própria amostra no meu pano de prato. Então, é bem simples de você fazer o cálculo para esse tipo de trabalho. A mesma coisa vale para quando você for fazer um barrado que não seja com motivos. Um barrado que seja com qualquer outro tipo de ponto. Um ponto reto, ponto alto, ponto V. O que você vai fazer? Você vai fazer uma amostra. Uma amostrinha de uns 10 centímetros de largura. E você vai fazer o cálculo com essa amostrinha do ponto que você vai utilizar no barrado ou no biquinho. Vai fazer o mesmo cálculo que nós fizemos. Medir o seu pano, a sua toalha. Medir a largura dessa amostra que você já vai fazer e vai saber que é 10 centímetros. Vai dividir a largura do pano de prato pela largura da amostra. E você vai saber quantos pontos serão necessários para a largura total do seu pano de prato. Ah, mas o meu pano é 43 centímetros. Fiz a minha amostra com 10. Então, deu 40 pontos para 40 centímetros. Ficaram faltando 3 centímetros. Mede 3 centímetros naquela sua amostra. Vê quantos pontinhos dá e soma aqueles pontinhos dos 3 centímetros aos 40 pontos que você já tem. Assim, você vai saber o total de pontos. Por exemplo, pode ser que sejam 43, 44 pontos, para dar o total da largura do seu pano de prato. Então, esse é o cálculo que você faz antes de começar um barrado. Para não sobrar motivo, nem faltar motivo. Assim, você já começa sabendo exatamente quantos pontos ou quantos motivos serão necessários para fazer o seu bico ou barrado. Então, parabéns! Essa é mais uma dica de cálculo da equipe Aprendendo Crochê. E aí E aí